Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais uma de nossas aulas. Mais uma de nossas aulas. Vem comigo, vem comigo. Nós vamos fazer hoje uma aula de exercícios. Nós vamos ter aula de exercícios para fixar o conteúdo estudado anteriormente. Nós estamos estudando reações de oxidação. Então nós estudamos reações de oxidação, estudamos reações de ozonólido, estudamos reações de oxidação branda e oxidação energética. Então são reações de alcenos, reações de hidrocarbonetos que têm ligação dupla e especial. Então nós hoje vamos fazer exercícios. Vou fazer dois exercícios com vocês para refrescar a memória e depois vocês continuem fazendo as atividades. E caso eu tenha dúvida, tragam estas dúvidas para a gente nos nossos encontros ao longo da semana. Beleza? Gente, vamos nessa? Muito bom, muito bom, muito bom. Tá aí, ó. Tá aí, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Questãozinha bem bacana, bem legal. Olha o que ele coloca. Na reação abaixo, ele dá um composto, tá? E ele diz, a nomenclatura oficial do produto orgânico formado é... Galera, aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante, né? Para um detalhe importante. Você sempre que tiver uma reação orgânica, né? Você tem que observar em quais condições essa reação está acontecendo, tá vendo? Então aqui, ó. A reação acontece na presença de permanganato de potássio, que é um agente oxidante, ó. Oxidante. Mas acontece na presença de uma base. Acontece na presença de uma base. Galera, quando acontece na presença de uma base, aqui já é um sinal para você de que essa reação vai ser uma reação de oxidação, mas vai ser uma reação de oxidação branda. Vai ser uma reação de oxidação branda. Outro detalhe importante. Você tem que lembrar que essa reação, ela acontece nesse ponto aqui, ó. Na insaturação. Por isso que o nome é reação de oxidação de alcenos, né? São hidrocarbonetos insaturados aí com a ligação dupla, tá? Então, muito cuidado, muito cuidado nisso, para você não aí se atrapalhar. Bom, gente, preste atenção. Ele quer saber o que vai acontecer. E eu sempre venho colocando para vocês, né? Uma coisa importantíssima é que você saiba. Reação de oxidação de alcenos. Que tipo de reação eu vou ter? Galera, Toda vez que você tiver uma oxidação branda de alcenos, é importante que você saiba que você vai ter o rompimento da ligação dupla, vai ter a quebra da ligação dupla, e você vai ter aqui o surgimento de duas hidroxilas. Por isso é chamado de álcool vicinal. Um diálcool vicinal. O que é um diol vicinal ou diálcool vicinal? É que vão surgir duas hidroxilas em dois carbonos vizinhos, vicinal, vizinhos. Mas por que isso, diógenos? Ora, porque acontece nos carbonos aqui insaturados. Isso é importante que você saiba, tá? Então eu tenho aqui um esquema já bem bonitinho para você visualizar legal. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, garotão. Tá aqui, ó. Trouxe um esquema exatamente para mostrar isso para você. Quando eu tenho um alceno, os agentes oxidantes vão quebrar a ligação dupla, ela vai se transformar em ligação simples, e vão surgir aqui duas hidroxilas em carbonos vizinhos. Vai ser um diol ou um diálcool vicinal, vicinal de vizinhos, tá? Então você vai ter como produto final, produto orgânico formado esse aqui, tá? E qual vai ser o nome dele? Atenção especial, hein? Os grupos funcionais são mais importantes do que a ramificação. Mas para esse composto aqui, estão exatamente nas mesmas posições. Um, dois, três, quatro. De lá para cá agora. Um, dois, três, quatro. Então, nesse caso, estão na mesma posição. Por isso, ele transfere a prioridade para a ramificação. E aí ela está mais próxima dessa ponta. Então aqui vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então nesse caso, nesse caso, você vai ter um 3 de metil. Metil na posição 3. Metil na posição 3. Tá? Metil na posição 3. Não é X. 3 de metil. X. Ligação simples. Exam. Tá? Detalhe. Os grupos funcionais estão nas posições 3 e 4. Então, 3, 4, diol. Tá? 3, 4, diol. Beleza? Então, tendo essa informação, você já sabe qual a opção correta. Qual a opção correta. Tá? Tá aqui a opção correta. 3 de metil. Tá aqui a letra E. 3 de metil. Exam 3, 4, diol. Beleza? Muito bom? Vamos mais um? Vamos mais um? Tá legal? Tá bonito? Tá bonito? Tá aí, galera. Qual dos alcenos propostos a seguir é capaz de formar o butan-2,3-diol submetido à oxidação branda na presença de KmNO4 e uma base inorgânica? Acabamos de ver. O raciocínio é exatamente o mesmo. Então, se esse aqui é um produto, o que você vai ter que saber? Que aqui é que vai surgir a ligação dupla, né? Então, tá aqui. Tá vendo? Depois que você aprendeu a fazer no sentido, agora a gente viu no sentido contrário. Por isso que eu trouxe esses dois exercícios seguidos. Pra você poder fazer essa transposição. Esse link. Tá? Então, você viu. Quando eu tenho a ligação dupla aqui, ele vira um diol. Mas é importante que você saiba que quando você tem um vicinal aqui, é porque quando ele era alceno, tinha uma ligação dupla aqui. E quem é esse cara aqui? É o but2eno. Então, a resposta é certa, letra D de dado. Tá vendo? Gente, é só praticar que a gente vai ficar fera. É só praticar e a gente vai ficar fera. Tá? Por hoje, por hoje, por hoje, por hoje. É só. Tá? Mas já já a gente volta pra resolver mais exercícios. Beleza? Gente, um beijo no coração e até já, hein? Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.